Opa, e aí cara, beleza? Eu sou o Feiticeiro e seguinte... Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os requisitos para testar o League of Legends Wild Rift versão Alpha E uma galera ficou na dúvida, onde que vai para ter a informação se o celular é 64 bits E teve também comentários falando que o jogo não aparece mais na loja de aplicativos Google Play Store para fazer o pré-registro E agora vou esclarecer tudo isso para vocês Mas antes, já sabe né? Se inscreva no canal caso ainda não tenha feito isso e bora para o assunto desse vídeo Caso você ainda não saiba se o seu celular é compatível ou não É só ver se tu consegue fazer o pré-registro no jogo Pois, se o seu celular for incompatível, aparecerá um aviso te dizendo que essa versão não é compatível com o seu dispositivo Pois a loja de aplicativos Google Play Store, diferente de TapTap e muitas outras lojas que tem por aí A Google Play só disponibiliza apps que são compatíveis com o seu celular Inclusive, vou mostrar aqui para vocês o print da minha Google Play Para vocês verem melhor aqui Aqui informa que quando o jogo estiver disponível, o League of Legends Wild Rift vai ser instalado automaticamente E só está aparecendo isso como resultado para quem tem o celular 64 bits Só para lembrar, mesmo que o seu celular não seja compatível no momento Não quer dizer que tu vai ficar de fora de League of Legends Wild Rift Porque esses requisitos de agora são somente para a versão Alpha do jogo Portanto, mesmo que ainda não esteja na sua Play Store Relaxa que quando o jogo tiver seu lançamento oficial Que o jogo tiver tudo certinho Aí sim, todo mundo vai poder jogar bem tranquilo, bem de boas Então eu acho que eu tirei toda dúvida com esse vídeo E esse foi o vídeo de hoje Se você conhece alguém que também quer saber se vai ou não ser compatível o celular Com o League of Legends Wild Rift Mostra esse vídeo para ele E espero que você tenha gostado E para mais informações de League of Legends Wild Rift É só você se inscrever aqui no canal Deixar o seu like, o seu joinha Tô contando contigo, até o próximo vídeo e falou! Tchau!